Gente, tá circulando uma imagem, né? Mais uma imagem que a gente tem que se espelhar. Às vezes falta pra nós líderes ou pessoas que a gente possa se inspirar, né? Às vezes a gente procura, difícil de achar, né? Uma pessoa que você fala assim, nossa, eu quero me inspirar nessa pessoa que essa pessoa, ela faz e pratica o bem. Vou falar sobre o Papa Francisco, mais uma ação do Papa Francisco, né? Que se destaca, a gente sabe a igreja, a gente sabe a correria que é uma visita programada, a gente sabe de tudo isso. Mas olha só, pode soltar as imagens? Olha o que o Papa Francisco fez essa semana aqui. Esse é um cortejo, né? O Papa Amor, viu? Ele passa pelas ruas. E aí ele avistou, gente, olha que coisa, hein? Ele tá ligado em tudo, né? Você imagina quantas mil pessoas estão aí, com seguranças e tudo, né? A guarda oficial, tá vendo que ele repara numa senhora, ele manda parar o carro. Ele manda parar o... Isso daí é totalmente fora do protocolo, os seguranças ficam todos esperados. Mas é uma atitude tão humilde, de um líder, de uma igreja tão grande, e a gente tem que se inspirar nisso. A humildade desse líder religioso, ele viu uma senhora... Tem áudio, gente? Tem o áudio? Ó, pode abrir o áudio pra nós? Obrigado. Ele viu uma senhora com cartaz. Olha só. Essa senhora aí, é uma senhora... Uma senhora cega com 92 anos. E ele percebeu isso no meio da multidão. Ele mandou parar o Papa Móvel e ele foi lá abençoar. Ela levantou um cartaz, né? 99 anos. 99 anos. Obrigado, Maria. Você vê que atitude, né? É uma atitude, embora simples, né? De dar atenção pra alguém, mas com um peso, com algo que significa tanto pra nós, né? Ele é o líder da igreja católica. Até hoje foram poucos, poucos padres, líderes, que tiveram essa possibilidade dessa humildade. Ele vê uma sequência de atos de humildade, né? Mudou o crucifixo, que era de ouro. Fez uma série de mudanças lá no Vaticano. E uma atitude como essa, que poderia ser uma coisa simples, né? Mas é de uma grandeza. Ele avistou essa senhora que segurava o cartaz, mandou parar e foi lá. E pra essa senhora com 99 anos, né? A gente... O meu sogro fala assim, Ai, eu já vivi muito. Ele tem 86 anos. Eu já vi muita coisa, já vivi muito. Mas a gente sabe o quanto foi importante pra essa senhora ter aí a proximidade do Santíssimo, né? Do Papa. É tão bonito isso, né? O que custou isso? Pra todos nós, um exemplo maravilhoso. Pra essa senhora de 99 anos, talvez uma expectativa da vida inteira. Da vida inteira. Quantos papas ela já viu? Ela já tentou se aproximar? 99 anos? Vários papos, hein? Mas o Francisco aí, o humilde Francisco, ele foi lá conversar com ela. Que a gente possa usar essa imagem que nos inspira. Não é verdade? É verdade.